Olá, boa tarde, galera. Sou Ney Ribeiro. O último vídeo que eu postei aí era a respeito de novidades, né? O que vem aí pelo canal. Eu tinha mostrado aí a estrutura da impressora 3D, a Prusa Mendel i2. Tava só na estrutura até então. Eu mostrei a estrutura, falei que era aí um novo projeto que eu ia estar começando a trabalhar e deu certo que foi o último vídeo que eu postei. Depois desse vídeo, como todo mundo sabe aí, eu filmo meus vídeos aí com o celular e deu problema na câmera do celular e eu tive que... eu comecei a receber as peças da impressora e eu não consegui ficar com as peças paradas aqui pra poder ir gravando a montagem da impressora aí. Então, como eu não podia estar gravando o vídeo, eu segui fazendo a montagem da impressora. Então, ela tá praticamente quase pronta aqui, ó. Quando eu mostrei no vídeo, ela só tava com a estrutura. Agora ela já tem os cinco motores, certo? A fonte de alimentação também já integrei aqui na impressora. Já tá com a fonte de alimentação e o painelzinho dela que eu comecei a montar também, tá? Então, essa semana eu recebi mais duas peças aí. Recebi o Hot End e a cama aquecida, certo? Então, eu vou tá fazendo a montagem desses dois itens aqui. Esse cara aqui, a cama aquecida vai aqui. Só tem um detalhe, rapaz. Eu comprei uns termistores do do cara lá na China. E o cara mandou pro endereço errado. Então, me falta o termistor. E eu comprei do Mercado Livre agora, porque senão o da China ia demorar muito tempo. Eu não ia conseguir nem terminar a minha montagem desse ano, né? Então, eu comprei do Mercado Livre agora o termistor. Tô esperando ele chegar pra poder dar continuidade aí, ok? Então, tem aqui a cama aquecida, o Hot End, que eu vou tá fazendo a ligação também. Esse Hot End vem com um colherzinho aqui, ó. Certo? Então, esses dias atrás eu liguei ela, fiz umas simulações de movimento. Vou até fazer isso agora aqui, ó. Pera um minutinho, filho. Pera aí. Deixa eu ligar aqui. Aqui é meu filho, Vinícius. Tá sempre comigo aí, ó. Eu vou tá ligando aqui agora a maquininha pra vocês. Já ligou. Ela liga lá o cooler da fonte, automático. Também já ligou o painelzinho aqui da maquininha. O brilho desse painelzinho é meio chato. Ele fica bacaninha, você fica meio inclinado. Deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver se bem inclinado ele pega. Ó, inclinado ele aparece bem. Então, tá aqui. Eu já descarreguei o Marlin, né. Pera aí, filho. É... Esse daqui é um painelzinho que eu tô montando. Dentro dessa caixinha aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí, deixa eu abrir aqui já. Pronto. Então, tá aqui, ó. Dentro dessa caixinha. É uma caixinha de MDF, tá? Eu vou colocar aqui, então. Tô colocando já, né. A ramps. É... Eu puxei aqui em cada conector da placa da ramps aqui, pra um soquetezinho GX16, pra conectar os cabos aqui por fora. Se precisar fazer alguma alteração, fica fácil. Aí, eu fiz um furinho na caixa aqui também. Tirei pra fora aqui a porta USB da placa do Arduino Mega. Coloquei o conector de alimentação da ramps aqui pra fora. Ok? E tá ela aqui. E o cabeamento que vem pro... plaquinha controladora, né. A plaquinha pode colocar um cartãozinho SD, pra você fazer a leitura direto do SD sem precisar de computador nem nada. E aqui eu tenho um cooler que ainda falta ligar ele na placa. Vou tá ligando também. Ok? E aqui a plaquinha. Vou tirar essa película aqui que acho que vai ficar melhor. Ou não, né. Acabou ficando até pior, sei lá. Mas tá aí, ó. Tá aqui. Tá aqui. Então aqui é tranquilo, né. Pra você começar a mexer. É só ir apertando aqui. Mover eixo, por exemplo. Vamos mover o eixo X. Quanto que eu vou mover o eixo X de cada vez? Vou mover um milímetro de cada vez primeiro. E aí eu vou no encoderzinho aqui, eu vou girando ele. E aí ela vai movimentando. No caso aqui, um milímetro de cada vez. Aqui, ó. Já me movimentou nove milímetros. Eu volto lá, vou mover dez milímetros de cada vez agora. Então o eixo X tá perfeitinho. Tá funcionando bacaninha. Vamos mover agora o eixo Y. Vamos mover o eixo Y dez milímetros. Ele tá bem no meio aqui, então tá tranquilo. Tem um detalhe aqui. Eu vi um vídeo de um amigo aqui. Do jeito que a estrutura da Prusa tá montada aqui, ó. Ela tá com esses bar clamp virado pra baixo. Então, a mesa vem aqui e bate bem nesse cantinho aqui. O ideal, pra poder ganhar o curso da mesa inteira e você aproveitar bem a área da mesa, é inverter o bar clamp, virar ele pra cima, que aí a mesa passa por cima dessa engrenagem aqui, ó. Certo? E aí ela vai aproveitar o curso completo da mesa, que o projeto da Prusa Mendel II fala que a área útil dela é 220. Não dá tudo isso. Vamos falar 200, 200 e a altura mais ou menos 130 milímetros. A altura, dificilmente alguém vai imprimir uma peça nessa altura aí. A não ser que for uma peça oca, um vasinho, alguma coisa assim. Mas uma peça que nem essas daqui, por exemplo, da própria impressora, O ideal é você usar o máximo da mesa pra você imprimir várias peças de uma vez. Né? Que seria essa medida aqui, ó. Depois ela vai dar, como ela despreza esse pedacinho aqui, ó. Né? Porque os fios vão tá ligados aqui. E aí o vidro vem só até aqui, ó. O vidro de borosilicato, ele vem até aqui só. Então você vai acabar utilizando um pedacinho menor da mesa aí. Ok? É... Eu já tô com o filamento comprado também. Tá pra chegar essa semana. E me falta chegar o vidro de borosilicato aí. Poderia comprar uma fita capton aí pra forrar a mesa, né? E podia começar a imprimir também. Mas eu percebi o seguinte. Essa mesa aqui, ela não é uma mesa de alumínio. Essa é a MK2B. Se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Essa é a MK2B. Essa mesa aqui, ela tem um ligeiro empenamento. Como vocês podem ver, ó. Então não é aconselhável, sei lá. Eu pelo menos não acho aconselhável forrar a mesa de fita capton. Pra poder começar a imprimir em cima dela que a peça não vai ficar totalmente plana. Então eu acho ideal é esperar o vidro ou comprar um aqui no Brasil. Mas é muito caro aqui, cara. A diferença é gritante. O vidro vai dar aquela ajeitada, né? Não vai passar o impacto da mesa empenada pro vidro. E aí a gente consegue imprimir uma pecinha bacana. Eu acredito aí que mais uns 15 dias eu vou estar recebendo aí o vidro também. Já vou estar com o filamento aqui. E aí eu vou começar aí os primeiros testes com a máquina, ok? Também tá faltando ainda ligar os endstops, né? Eles estão aqui no lugar já. Mas ainda não foram ligados. Então tem o endstop do eixo Y. Aqui tem o endstop do eixo X. E um pouquinho mais pra baixo aqui o endstop do eixo Z. Esse aqui, inclusive, eu vou tentar colocar uma regulagem aqui pra poder ficar perfeitinho quando ele estiver encostando na mesa. Beleza, pessoal? Eu gostaria de ter montado essa máquina aqui, postando um passo a passo. Mas, infelizmente, deu problema lá na câmera do meu celular. E eu só consegui comprar um outro agora essa semana. Então, agora eu vou voltar a postar os vídeos aí de novo, ok? Logo mais aí vai ter bastante novidade no canal. Vou estar postando aí a maquininha trabalhando, imprimindo algumas peças. Novos projetos, né? De algumas coisas que eu tenho visto aí pela internet. Que eu vou utilizar bastante essa maquininha. Pra justamente criar esse tipo de peça, que é peça de junção, né? Pra poder montar outras máquinas, né? Eu tenho ideia de fazer aí uma maquininha bem divulgada aí no YouTube, que é a Ciclone PCB, né? Ela é uma mini router bem pequenininha. Uma mini frezadorazinha. É... Bem pequena mesmo. Que consegue processar e fazer usinagem de placa de circuito impresso. De mais ou menos dez centímetros por quinze. E fica bastante interessante o resultado. Beleza, pessoal? Bom, como eu já tinha mostrado no vídeo anterior aí pra vocês também. Aqui o meu cantinho da eletrônica. Certo? Onde eu vou estar colocando bastante coisa no canal daqui pra frente. Daqui desse cantinho. O meu cantinho da eletrônica. Esse adesivo aqui que eu colei na minha bancada. É... Cortado de um vinil. E eu fiz ele na minha laserzinha CNC. Que eu postei aí uns vídeos dela uns dias, uns tempos atrás aí. Então eu fiz uns pares de adesivo dela. Esse aqui eu colei aqui no meu cantinho da eletrônica. Certo? Como eu falei também, tem um outro projetinho aqui pra montar logo mais. O osciloscópio digital, né? Tá aqui guardado ainda. Tô só esperando uma oportunidade aí. Pra poder começar esse projeto. Mas eu... Eu dei um foco agora no... Na impressora 3D. Que é o que... O que mais me interessa. Que é ela funcionando, né? E também tô com uns trabalhos de faculdade aí terminando aí o... Esse ano eu termino a minha faculdade. Então tem... Apresentação de TCC. Tem uma porção de coisas aí que tá me... Tomando tempo um pouco. Mas... Na medida do possível eu vou estar postando novos vídeos aí. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like no canal. Se inscreva. Se ainda não é inscrito. Ok? Poste aí nos comentários... É... O que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Tá? E a gente tem o maior prazer aí de responder a todos os comentários. Beleza? Um grande abraço do Ney Ribeiro. E deixa o like. Um grande abraço aí do meu filho Vinícius também. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Tchau.